2022, em plena pandemia, recentemente o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mandou invadir várias cidades da Ucrânia. E uma guerra começou. Eu obviamente não vou falar sobre a guerra porque eu não sou especialista nem em Rússia nem em Ucrânia, muito menos cientista política. Mas pensando no absurdo que é a guerra, onde pessoas são colocadas para matar umas às outras e milhares de vidas inocentes são perdidas, eu me lembrei de alguns livros que direta ou indiretamente falam sobre a guerra. E no vídeo de hoje eu vou falar de alguns deles. Essa lista tem que começar com Guerra e Paz, esse calha-maço escrito por Liev Tolstói e publicado em um periódico da época, entre 1865 e 1869. Esse é um livro de muitas e muitas páginas, fez sucesso na época e até hoje encanta os leitores. Isso porque Liev Tolstói mescla os grandes eventos da guerra com os pequenos eventos da vida íntima dos seus personagens. A história se passa na Rússia, na época de Napoleão Bonaparte, ou seja, na época das guerras napoleônicas na Rússia. Guerra e Paz traz uma mistura entre ficção e história. Personagens reais que de fato existiram aparecem no livro, como o próprio Napoleão Bonaparte, seus generais e o Ksar Alexandre I, por exemplo. E essas figuras históricas são trabalhadas como seres humanos falíveis, cheios de desejos, contradições e sombras. Além das figuras históricas, há diversos outros personagens e guerripais, em sua maioria da aristocracia russa. E as tramas com esses personagens trazem diversos outros temas além da guerra. Ambição, traição, sociedade política, religião, economia da Rússia. O que não faltam são tramas cheias de eventos. É importante dizer que Tolstói não faz apologia da guerra. Pelo contrário, para ele a guerra é um absurdo que mostra a irracionalidade da nossa espécie. E como em outras obras, ele usa a sua ironia e escreve de uma forma sofisticada, evidenciando detalhes do seu contexto e fazendo muita crítica social. Gente, nessa pesquisa eu descobri um livro que eu acho que pouquíssima gente conhece, mas eu fiquei com muita vontade de ler. Ele se chama Cassandra e foi publicado pela autora alemã Christa Wolf em 1983. Ela é uma das autoras mais respeitadas da antiga Alemanha oriental. Essa autora pega mitos gregos clássicos para recriá-los. E os seus livros têm um forte aspecto político. Em Cassandra, ela vai falar da guerra de Troia, sobre um ponto de vista bem único. Cassandra é uma personagem da mitologia grega que aparece em várias histórias, inclusive em algumas tragédias gregas. Cassandra é filha de Príamo, rei de Troia. E segundo os mitos, o deus Apolo se apaixona por ela, dando-lhe inclusive o dom da profecia. Só que quando o deus Apolo percebe que a jovem não corresponde aos seus sentimentos, ele a amaldiçoa, fazendo com que suas visões e profecias sejam encaradas pelos outros como mentiras e loucura. Cassandra é uma personagem de destaque em toda a história sobre a guerra de Troia, justamente por prever a guerra e tentar alertar a sua família e o povo da destruição e do sofrimento que viriam. Só que com a maldição de Apolo, as pessoas encaram Cassandra como uma louca e não acreditam em nada do que ela diz. Consequentemente, Troia é vencida na guerra e destruída. No livro de Christa Wolf, quem tem voz é justamente Cassandra. Esse é um livro em primeira pessoa. E das memórias familiares e dos acontecimentos da sua vida, ela vai contar a guerra de Troia sobre a sua perspectiva, dando voz principalmente às mulheres envolvidas na guerra. Aquiles, o grande herói grego, é visto como um animal assassino e a guerra de Troia é uma experiência de derramamento de sangue. Não tem muita glória nem heroísmo, não. A autora, inclusive, faz um paralelo entre os mitos gregos clássicos e a Guerra Fria, que era a experiência que ela estava vivendo na época em que escreveu o romance. Assombrada pelo medo de uma guerra nuclear que devastasse a Europa, ela coloca toda essa tensão na narrativa do livro. Aqui no Brasil, o livro foi publicado pela Estação Liberdade e o link está aqui na descrição do vídeo. Aliás, todos os livros que eu vou falar no vídeo de hoje, os links estão aqui embaixo. Eu imagino que pessoas que gostam de mitologia grega, assim como eu, vão apreciar essa obra. E pausa para aquele recado básico. Se você é novo, nova por aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Esse é o canal da Editora Antofágica, onde a gente fala de livros, histórias, cinemas, séries. Se você está gostando do vídeo, peço então para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação que avisa quando tem vídeo novo e dar aquele joinha vaptvult. Tudo o que tenho, levo comigo, também é de uma autora alemã, nascida na Romênia, a Herta Müller, que inclusive é ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura. O livro se passa no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e narra um evento pouco conhecido. Para a população alemã na Romênia, esse foi um período de muito horror. Nos cinco anos seguintes, ao final da guerra, mais de 30 mil pessoas que moravam na Transilvânia, na região central da Romênia, foram deportados para campos de trabalho forçados. Segundo Stalin, os povos de origem alemã deveriam pagar pelos crimes de guerra e trabalhar na reconstrução da União Soviética. Os campos, obviamente, eram desumanos e insalubres, e a maioria dos ex-internos, obviamente, preferiram esquecer o que viveram ali. Herta Müller, entretanto, pegou o relato de um amigo seu, um poeta chamado Oscar Pastior, como base para a escrita do seu romance. O projeto, que inicialmente deveria ser feito a quatro mãos, foi interrompido com a morte do amigo de Herta Müller. Algum tempo depois, ela assumiu o romance sozinha. Então, ela conta a história do jovem gay de 17 anos, Leo Alberg, que é levado à força para um campo soviético. Ali, ele convive com as doenças, a fome, os trabalhos forçados, a solidão e a morte. Tudo o que tenho, levo comigo, é um livro poético, onde o foco está muito mais no interior do personagem do que na ação. E, pela própria natureza do tema, é uma leitura bem forte. Já que a Segunda Guerra Mundial apareceu por aqui, existem muitos livros retratando este tenebroso período da nossa história. Talvez o mais famoso deles seja o Diário de Anne Frank. Provavelmente, você já ouviu falar desse livro. O livro foi escrito pela adolescente Anne Frank entre 12 de junho de 1942 e 1 de agosto de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele narra os momentos vividos pelos judeus confinados em um esconderijo durante a ocupação nazista na Holanda. Não é exagero dizer que o Diário de Anne Frank é um dos livros mais conhecidos do mundo. Foi publicado em diversos países e vendeu milhões de cópias. Eu decidi colocar nesse vídeo, não o livro propriamente dito, mas a graphic novel Anne Frank, a biografia ilustrada dos autores Sid Jacobson e Ernie Cologne. Com acesso total aos arquivos da casa Anne Frank, em Amsterdã, os autores fizeram uma pesquisa muito cuidadosa sobre o contexto histórico e sobre a vida da jovem. Eles reconstituem, então, toda a vida de Anne Frank, desde o seu nascimento até a sua morte, em 1945, de tifo em um campo de concentração nazista. A escrita do Diário está contida na graphic novel, claro, mas ela abarca um período muito maior e dá um panorama sobre a vida de Anne Frank. Infelizmente, guerras acontecem desde sempre em muitos países. E Meio Sol Amarelo, o segundo romance de Shimamanda Ngozi Adishi, foi publicado em 2006, e fala da Guerra Civil da Nigéria, também conhecida como Guerra de Biafra, um conflito que aconteceu entre o sul e o norte da Nigéria, entre 1967 e 1970. A Shimamanda nasceu em 1977, a guerra já tinha terminado, mas em várias entrevistas ela conta como esse evento marcou a história da sua família. A Shimamanda perdeu dois avôs nessa guerra e seus pais perderam tudo. Ela diz que a Guerra de Biafra, durante muito tempo, povoou o seu imaginário, e desde criança, lá pelos 12 anos, ela começou a pesquisar e escrever sobre esse período. Meio Sol Amarelo é estruturado a partir de três pontos de vista diferentes. O Guu é um criado, um campesino, um menino que não tem acesso à educação formal, mas é muito esperto. É ele quem vai amadurecer durante a narrativa. Já Olana é uma mulher rica, estudou no exterior e pertence à elite da Nigéria. E o terceiro narrador é Richard, um jornalista inglês que passa um tempo na Nigéria pesquisando a arte tradicional do país. Ele é aquele personagem de fora que muitas vezes tem um olhar fetichizado sobre os países africanos. A história tem outros personagens, esses são os principais. Meio Sol Amarelo faz um grande retrato de como vidas diferentes são afetadas pela guerra. A Guerra Civil da Nigéria matou milhões de pessoas, e o livro mostra como os personagens vão perdendo tudo. Perdem seus familiares, suas vidas, suas casas, seus sonhos e esperanças. E o último livro dessa lista narra a Guerra de Canudos, que aconteceu no interior da Bahia entre 1896 e 1897. Durou menos de um ano. Eu estou falando do clássico Os Sertões, de Euclides da Cunha. Um livro que mescla história e ficção, e foi escrita por um jornalista investigativo, ou seja, alguém que ia a campo olhar de perto como as coisas aconteciam. Das aulas de História do Brasil, você deve se lembrar da figura de Antônio Conselheiro, um líder messiânico que surgiu em um período crítico da história do nosso país, no Brasil profundo, muitas vezes abandonado pelas instituições. Os engenhos estavam em decadência, muitas pessoas estavam passando fome por conta da seca, e Antônio Conselheiro começou a pregar e a reunir uma comunidade forte em torno de si. Em 1890, ele tinha nada mais, nada menos do que 8 mil seguidores, e pouco tempo depois fundou o Arraial de Canudos com mais de 20 mil pessoas. Quem morava em Canudos construía sua própria casa, produzia o seu próprio alimento, e Canudos, inclusive, chegou a ser autossustentável. O conflito entre o exército brasileiro e a comunidade de Canudos começou no final de 1896 e resultou na morte da maior parte da comunidade de Canudos. Euclides da Cunha esteve em Canudos como correspondente do jornal O Estado de São Paulo por cerca de 20 dias, e Os Sertões é o resultado dessa experiência. É um livro-reportagem e é também um estudo geográfico e antropológico, uma obra que mostra um Brasil fora do eixo Rio-São Paulo, que poucas vezes tinha sido representado nas artes. Uma curiosidade que eu quero contar para vocês é que o meu primeiro contato com Os Sertões foi no teatro, mais especificamente no icônico Teatro Oficina, que fica aqui na cidade de São Paulo. De 2000 a 2007, o grupo teatral, comandado por Zé Celso Martinez Correa, um dos artistas mais iconoclastas brasileiros, adaptou na íntegra Os Sertões. Esse espetáculo durava vários dias, e eu, adolescente, fiquei em êxtase e completamente fascinada pela experiência. Bom, vários outros livros poderiam estar nessa lista, eu trouxe só alguns. Sempre que eu leio um livro ou assisto a um filme que fala sobre a guerra, eu fico pensando na insanidade da situação, nas milhares de vidas perdidas. Se você já leu algum livro marcante desse tipo, escreve aqui embaixo para completar essa seleção. Quero muito saber. E a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau! E aí 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 E aí